Então, tipo, essa época de 2004, eu só tinha duas formas de saber o resultado do Bahia. Ou pegar meu radinho, botar na Rádio Cristal que meu pai tava, e ouvir a rádio. Ou ir, tipo, eu morava no Recandesilha, no São Rafael, ia pro Vale dos Lagos pra assistir em um bar que na região era o único bar que tinha pra minha época. Que era a PFC, né? Antes de entrar do Bahia, eu morava no quilômetro 17, em Itapuã. Eu pegava o buzu pra ir pra estação da cerveja, que era o único bar também que tinha um prêmio E. Aí, ó, não tinha dinheiro fodido. Comprava uma Coca-Cola, sentava na mesa e ficava tomando a Coca-Cola no jogo inteiro. Inclusive, foi lá que eu assisti o jogo daquela falha desgraçada de Alex Guimarães, mas isso aí, não vamos negar. E aí, esse time tava ali, tipo, compensava você sair, andar e chegava lá e ganhava um jogo que você botava feliz da vida. Aí vai tomar quatro do Náutico, daqui a pouco se desgrama com o brasileiro assim em casa. Mas o Náutico não foi no quadrangulado final? É, pô, não no final, mas é quando a galera saca a Selmin, porque ele entra no quadrangulado final sem Selmin já, pô. Tipo, ele sacou a Selmin antes, no pedido da galera. Velho, você sabe o que? É 68 mil pessoas na Ponte Nova, a bola rolar e Selmin pede pra sair. Meu irmão era no juízo do cara, o cara podia fazer gol. Por isso que o Nonato, desgrama, fazia gol, corria e dava dentro pra todo mundo. O que que ela falou? Bom, a Nonato matador, tem mais de 100 gols. Nonato foi a primeira besta enjalada com ódio do futebol mundial. Foi, sério. Aí eu digo, por que que não subiu? Fale por que que não subiu. Primeira questão física. Jogadores espirares do time entraram realmente num espiral de parmaçóicos. Que não conseguiram sair mais, como eu falei. O Leonardo, ele teve uma frieira no pé. Ó, velho, como que é que aconteceu, né, velho? O Leonardo tava com uma frieira no pé que não falava nunca. Você que acha que frieira é doença de assalariado. A Bééé é jogador de futebol, ele tava com uma frieira. O Selmin, ele... O Selmin não, o Leonardo. Todos os jogos... Que era só Leonardo. Todos os jogos. Léo, era Léo. Era só Léo, né? Pra nós, pra gente era Léo. Leonardo, gente, o Leonardo Silva é aquele do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, que fez história nos dois. Jogou no Vitória também antes, no Palmeiras. Leonardo passou os jogos da semifinal, os seis, e os mais seis da reta final, tomando infiltração entre os dedos pra poder jogar. Velho, era uma cena horrível. E o Leonardo sentava, deitava numa maca, o Satu segurava os braços dele. Satu, massagista. Era massagista. O roupeiro botava uma toalhinha, aquelas toalhinhas de... Pra ele morder. Tortura mesmo, né? Isso é só de tortura. E aí, velho, o médico vinha e pá, e ele... Porque, assim, não podia dar arma pro bandido. O bandido não podia saber que tinha um jogador do Bahia, mas que tinha um jogador de vulnerabilidade. Pô, se tem grito no vestiário, alguma coisa tá acontecendo, né? Então, era aquela... Velho, o sofrimento desse cara. Não tinha as caixas de som de hoje, se você quisesse ter um som que instalasse um som no vestiário, a gente ouvia tudo, né? E repare, e outra... E o pior de tudo, ele não conseguia treinar, porque... Eu não sei o que aconteceu, velho. Ele tava sempre inflamado. Ah, pô, eu vou caçar o Leonardo, velho. Eu vou achar o Leonardo pra ele falar dessa... Ele tava sempre inflamado. E ele tomou... Agora, ele foi um guerreiro, velho, velho. Foi um guerreiro. E era novo, pô. Novo e jogou novo, velho. A gente tinha uns 20, 22 anos. E ele era o melhor jogador da defesa do Bahia. Alto, fazia gol de bimbeza, saída de bola, foda. Só que ele começou a falhar pra caramba. Você lembra do jogo de Havaí? Mas por isso. Mas ninguém sabia. Pois é. Aí é que tá... Zagueira é uma merda! Aí é que tá o lance, né? Você que é amigo de muitos jogadores, né? Às vezes, e até comecei a eu também, me penitenciou aqui, a gente fica cobrando jogador e malhando, e a gente não sabe o que tá acontecendo. Às vezes é um problema físico, às vezes é um problema psicológico, né? Dois problemas físicos fundamentais. Esse problema de Leonardo e o problema de Robert, né? Robert já veio pra cá com o joelho baleado, conseguiu fazer uma primeira fase, a segunda fase espetaculares, mas na reta final ele não conseguiu jogar e Igor não conseguiu se estabelecer como esse reserva altura de Robert. Então, Robert, mesmo bem a boca, foi mantido no time. Não era melhor, mas foi mantido no time. E outra, não tinha condição de você jogar na Fonte Nova e Robert tá no banco de reserva. Gente, Robert naquela época, imagina, a gente tem uma carência de caminhar dez. Passou dez anos, Davi, dizendo que o último dez que o Bahia teve foi o Robert. Então, torcedor, falava ele. Qual foi o outro depois dele? Moraes, seis anos depois. Mas Robert chegou mais. Não, eu sei, mas seis anos depois. Agora é um exemplo, Moraes conseguiu o que o Robert não conseguiu. O processo. Entendeu? Mas repare, mas esse time tem uma coisa. Moraes fez o primeiro gol com a camisa do Bahia contra o Paraná, é segundo turno, legal? Esse time tem uma coisa, talvez uma das minhas missões hoje na Crônica seja essa, talvez eu seja, eu tenho isso na minha cabeça, de preservar o legado, porque é sempre bom a gente que fala desse time. Sempre as pessoas me procuram pra falar desse time. Quando o Valdão faleceu, infelizmente, no ano passado, o Brasil inteiro me ligou e a gente falou do time 2004. O Bahia fez um podcast especial, eu fiz live no meu canal na época com linha alta. Tem uma coisa que mostra o qual é esse time especial, Marinho. Quantos times derrotados do Bahia a gente fala, depois de tanto tempo, e acima de tudo com carinho? 2004. Só tem esse. É o único time derrotado que não conseguiu o seu objetivo, que ficou no coração do torcedor do Bahia. Eu vou lhe dizer por quê. Sabe por quê? Porque aquela foi a última lembrança que a gente teve durante anos, rapidinho, durante anos, durante anos, de um time que representava a torcida do Bahia. Repare, o Bahia caiu em 2003, fica aquele tempão sem subir, e fica um tempão sem ser campeão. Então assim, quando a gente olhava pra trás, a gente não achava grandes referências. Então, a gente tinha um time de 2001 e 2002, que foi campeão de tudo, e a gente tinha um time de 2004, que era um time que lotava a Fonte Nova, que ganhava, que tinha um craque com a camisa 10, que tinha a galera da base se firmando, e conseguiu resultados maravilhosos, entendeu? E que o torcedor sabe que não subiu por um detalhe, quer dizer, vários detalhes que eu tô revelando aqui agora pra quem não sabe. E eu me sinto feliz, sabia? Com esse posto que a vida me deu, de guardião do legado desse time, porque é um time feito por pessoas comprometidas, com pessoas que trataram o Bahia com a dignidade que a gente exige e que o Bahia merece.